Como é que as lagartas viram borboletas? A metamorfose das lagartas em borboletas é um processo cientificamente conhecido como metamorfose completa. Tudo começa com a postura dos ovos pelas borboletas adultas nas plantas hospedeiras. Os ovos minúsculos eclodem, dando origem a lagartas que se alimentarão intensivamente e crescem por meio de mudas sucessivas. Quando atingem seu tamanho máximo, as lagartas formam um casulo ao seu redor, entrando na fase de pupa. Dentro do casulo, ocorre uma reorganização celular completa, resultando na formação de uma borboleta. Após emergir do casulo, a borboleta adulta expande e endurece suas asas, tornando-se capaz de voar.